Tá pesado? Tudo bem, gente? Eu me chamo Marque Flora e hoje vamos de arroz cremoso, sardinha empanada que eu amo e que eu miojo, tá bom? Já já eu vou falar como tudo eu fiz aqui, tá? Como eu fiz tudo. Primeiro vamos, que minha mão aqui tá pesando. Tenho 5kg aqui de comida. Calor. Olha. Olha aqui perto. Tô testando aqui, gente, este ângulo novo aqui. Espero que dê certo. Porém, tá muito pesado. Minha amiga Andressa aí do Rio é o canal Comendo. Comendo é com a Andressa Santos. E ela é uma sardinha também. Olha a Andressa, ó. Ela tava atrás de uma sardinha grande. Não achou? Olha, esse aqui tá maior, hein? Então deixa eu mostrar. Olha, deixa eu mostrar. Magnífica Ó Aqui é a Andressa Santos, lá do Rio Ela arruma peixe também, sardinha, né? Aí ela disse que foi atrás e tinha muito pequenininha Aí essa aqui eu achei grande Assim, pra Brasília, essa tá grande Não sei, pra você, Andressa, beijo Comendo, comendo Comendo com a Andressa Santos É super comendo esse canal, tá bom, gente? Minha amiguíssima tá sempre aqui presente E o meu também Vídeos maravilhosos Olha, gente, a gente é tão bom Gente, tá muito bonito esse prato, ó Provavelmente sairia Provavelmente sairia daqui sem pulso, sim Ó Vou falar agora, peraí Releve o entorno Então, Gabiá, gente, ó Aqui tem três sardinhas gigantes Aí, né? No total ficam seis Porque eu divido ela Empana com farinha de milho Super crocante Maravilhosa, tá bom? Um ovo, né? E farinha de milho, tá bom? Aqui o arroz super cremoso Que eu jogo bastante Clorífico, orégano E maionese Pra ficar cremoso, tá bom? E aqui este miojo É o sabor mais picante do Brasil Que é o de É... De filabresa Com pimenta malagueira, tá bom? É isso Talvez eu esteja um pouco arrependida Porque eu já tô sem braço Talvez Vou trocar de braço aqui Ai, meu Deus Queria testar novos ângulos Ai, melhorou Espere aí Ó Ó Ó É muito triste É o záteinho, gente Ó Fona O que é pior tem espelho aqui do lado, não posso jogar espelho e chovei espelho aqui, guadalapia, colher aqui, água aqui muita coisa ó, toda vez que parece assim, sequinho por cima, só misturar aqui, só mexer aqui, ó com a quilosidade, tá vendo? pensa no calor Jesus Cristo pimentão esse arroz, gente, tá maravilhoso e esse arroz aqui pra quem me acompanha e sabe eu comprei um quilo de arroz e feijão e duraram três meses porém, eu não como esse feijão com frequência, por isso que durou tanto agora oficialmente que é boa a coisa, tá bom? hum ó Andressa pra vocês pra vocês na medida bora família a gente tá muito pesada, parecem dez quilos aqui é é a gente tá muito bom é 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 Hoje aqui não choveu em Brasília Só vou chover nesses dias Olha, tá pegando minha testa Minha testa aqui tá pegando Ai, que medo de cair, meu Deus do céu Cirinda a pimenta bem forte Eu até não tava fazendo miújo aqui, tava espirrando, gente Delícia esse miújo Ai, tomara que este ângulo que isso é Preste, né? Vocês tão gostando deste ângulo aqui, gente? Não tem que falar a verdade Não, volta pro normal Fundo preto, tá bom? É que eu gosto de testar coisas não, sabe? Olha, tem uma usidade desse arroz Nossa, meu posto dói muito Essa posição foi muito inteligente A palavra é certa, vai A palavra é certa Ai Sério que tá muito pesado, chocada Vamos lá Olha que lindo Tem uns lindos espinhos super comestíveis Maravilhosos Tentar aquecer com as bozinhas Aí, né? Farinha de trigo Farinha de trigo, ó Farinha de milho, tá, gente? Que empana Sal, farinha de milho E o ovinho, né? Pra empanar Sal Essa coisa Gostar Fiz aqui Percito Um Checaro Socorro E o suor. Gente. Minha carne favorita é peixe, aí sardinha é a carne de peixe mais acessível, né, assim, geralmente era pra ser, né, porém eu passei uns meses sem comer porque tava muito caro, aí agora voltou a ficar menos caro e eu comprei de novo. Ai, eu amo tanto. Também tinha um delicioso. Pinguei, tá pingando aqui no meu peito. Gente, quem sou uma pessoa que odeia que a louça ou eu? A Brasília esses dias atrás tava chovendo, porém mesmo chovendo assim durante o dia, pouquinho, né, ainda não tá frio, tá super calor. Assim pro meu nível, né, então pra mim é que é super desconfortável. E eu desligo o vento, né, pra vocês me verem direito. Mas o prato é super maravilhoso, eu super recomendo. Muito, né. Não tem mais pulso. Acho que eu vou encerrar e comer isso aqui fora, pode ser? Ó, eu sério que tô sopinhando muito e meu pulso tá doendo muito. É, eu queria que ia dar certo aqui esse ângulo, mas já vi que não ia dar certo, então... Eu gosto, eu quero até citar novos ângulos, tá bom, gente? É isso. Eu vou comer aqui fora esse aqui, de pratinho, prontinho. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. A Rui super cremoso, tô com maiorez no final, tá bom? Faça o Rui da sua forma, aí você joga bastante clorífico, orégano e maiorez no final, tá bom? Aí a Sartinha, que eu super tratei, né, que eu sou expert em tratar com Sartinha. E empinada com farinha de milho, ou vinho e tal, mas assim, farinha de milho, tá bom? E aqui o meu último lado mais apimentado do Brasil. É isso. Vou dar a última mordida e tchau. Deixem um like aí, tá bom? E comentem, gente, caso vocês gostem muito, assim, desse ângulo, né? É improvisa aqui, sei lá. Coloca alguma coisa aqui pra segurar. Se este ângulo aqui tiver agradável pra vocês, assim, assistirem, tá bom? Andressa. Tchau. 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 Amém.